Marido de Quitéria Chagas, Francesco Locati morre aos 57 anos. Empresário lutava contra um câncer neurointestinal. Quitéria Chagas usou o Instagram nesta sexta-feira para informar os fãs e amigos sobre a morte de seu marido, Francesco Locati, aos 57 anos, em Milão, na Itália. O empresário lutava contra um câncer neurointestinal. Em um longo texto publicado na rede social, a rainha do Império Serrano lamentou o falecimento do amado. Citou os últimos momentos dele e revelou que tem feito terapia para enfrentar um momento difícil. Luto, viúva Estou ausente aqui desde que voltei às pressas do Brasil para Milão. Passei todos os dias até o fim cuidando dele, meu marido, pai da minha filha, homem que conheci em 2008 no Império Serrano e mudou minha vida. Sei que é aniversário da minha escola, mas estou sem energia. Me desculpe. A vida virou de ponta a cabeça e tenho muitas coisas emocionais, infelizmente, burocráticas. Todos sabem que casei. Poucos postes antigos. Não exibia porque ele nunca gostou de flash. Exposição. Dizia, a artista é você. Começou Quitéria. Aos 57 anos, Francesco Locati lutou. Queria viver. Lutei com ele diariamente no hospital. Me pedia desculpas porque não fazia controles médicos. Homens, se cuidem. Só descobri o câncer terminal quando não tinha mais saída. Era raro, neurointestinal, que como uma árvore, deu metástase e se espalhou pelos nervos e glândulas. Alastrou no corpo. O hospital tentava amenizar a insuportável dor com morfina e mesmo assim agonizava de dor. E eu ali vendo e tentando dar forças, mas sabendo do fim. Continuou. Na sequência. A artista falou sobre a dificuldade de acompanhar o tratamento de Francesco devido aos efeitos da doença. A dor imensurável. Vê-lo sendo devorado por dentro, encolhendo, atrofiando. A doença é torturante. Nada parava a sua dor. Tive que contar para ele. Os médicos na Itália não têm preparo para contar o fim. São péssimos na relação com o paciente. Tive que contar para minha filha, tentando reduzir traumas. Ser psicóloga ajudou. Curso que fiz de psicologia, oncologia e cuidados paliativos. Porém, vivenciar é muito além da teoria e nessa hora agradeci aos meus professores da época de faculdade. Recorri ao que aprendi e joguei no pior momento da vida. Quitéria ainda revelou que ela e a filha, Helena, de apenas seis anos, procuraram ajuda profissional para lidarem com o momento de dor. Eu e minha filha estamos fazendo terapia. Mesmo sendo psicóloga, devemos fazer, porque não somos perfeitos. Sofri e sofro. Desabava, erguia, reerguia. No momento do furacão. Ouvir o pedido de desculpas dele, o eu te amo, a forma com a qual ele foi morrendo comigo ali, a respiração indo embora e eu ali, não abandonei até o fim. A gratidão que tenho por ele é imensurável. Até nesta dor como aprendi, aprendo tudo, está sendo importante. Vivencia que transforma. Por fim. Ela escreveu. Deus sabe de tudo. Sempre lembraremos de você. Faremos o nosso melhor para que tenha orgulho da gente. Eu e Helena, nossa filha, te amamos. Gratidão por tudo. Siga o caminho da luz no plano espiritual. Descanse em paz. Deus te dê a paz. Através dos comentários, famosos enviaram mensagens de apoio para a Quitéria. Querida, todo o meu carinho neste momento tão difícil. Que você e sua filha sintam-se abraçadas e acolhidas. Meus sentimentos. Afirmou Fabiana Carla. Meus sentimentos. Que ele descanse em paz. Que Deus conforte o seu coração, da sua princesa e de todos os seus familiares. Amém. Disse Daniela Albuquerque. Querida, que o amor esteja presente no coração de vocês, dando paz e força para seguir adiante. Desejou Regiane Alves. Retorno ao Brasil Após a morte de Francesco, Quitéria Chagas disse que pretende voltar a morar no Brasil. Certamente voltarei a morar no Brasil. Já falo logo. Não dá para viver com as fortes memórias daqui. Com calma atualizo. Vou me organizar dentro e fora. Gratidão pelo carinho, afeto de vocês. Sempre me acompanham. Cuidem da saúde. É o mais importante. Escreveu ela nos comentários de sua rede social. Tchau. 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 Tchau.